E aí galera, salve pra todos, TGR Bruno Koff, trazendo mais uma gameplay pra vocês aí, Koff 2002. Hoje bora aprender mais um Kombin aí, né? Hoje eu vou estar trazendo um Kombin aí com a SDM, né? Da personagem Mairi. Quem é que curte a Mairi aí, né? Quem é que me acompanha sabe muito bem, né? Que eu adoro a Mairi, né? É uma das titulares do meu time. Hoje eu vou estar ensinando um Kombin bacana aí, né? Que utiliza a SDM da Mairi, né? No modo normal. Quem tá chegando agora no canal, né? Já fortalece com o like aí, né? Ou se quiser assistir a gameplay completa aí, né? Pra tá aprendendo o combo, depois vai lá e deixa aquele like. Não esquece de tá se inscrevendo no canal também, né? Tá compartilhando com os amigos. E é nóis, pessoal. Família Koff, Koff na veia. Bora lá, então. Vou prender o Kombin na Mairi. Vou pegar o original aqui, né? Quem é que nós bate? Cadê? Eu pego um personagem diferente. Vou pegar o bem no mal, acho que não bateu nenhuma vez nele ainda. Guarda, né? O like pode ser normal. Recovery só. Tá. Escombi é um Kombin de canto, né? Que eu vou ensinar aqui. Vou dar um save aqui, ó. Download. Download. Bora lá, né? Não sei se eu vou acertar de primeira, né? O combo, né? É uma das minhas personagens principais, né? Mas é um time meio chato aqui, né? Se eu acertar de primeira, beleza. Se eu não acertar, a gente vai tentando. E depois eu passo passo a passo. Tá. Tá beleza aqui. Bora lá, então. Tá aí, pessoal. Já pegou o combo, né? É uma pena que a energia vai dar uma voltada ali agora. Mas eu acho que é um combo de dar um 70% de dano de vida. Utiliza três barras, né? E tem que estar trocando de base com a Miley. Então bora lá pro passo a passo do combo. Cortar aqui, né? Eu fiz pulando em cima, né, gente? No caso aqui, né? Fiz com o chute forte. Você pode estar fazendo com o soco forte também, né? É igual que é o conceito aqui da Miley, né? Bora lá, né? Pulando na cabeça ou estando encostado? Vamos fazer um save aqui, ó. Depois que pulou na cabeça, tanto com o soco ou com o chute. Esse golpe D, ele tem dois hits. Pra quem não sabe, a Miley, ela troca de base apertando os três botões, tá? Apertou três botões. Ela vai pro modo... Eu falo modo sem defesa, tá, gente? Uns falam hero mode, né? Só que aqui, né, o pessoal fala modo sem defesa. Eu também. Modo sem defesa. Aqui é o modo normal, com defesa. Então você vai dar o chute e não deixar pegar dois hits. Pulou na cabeça, chute, um hit, troca de base. Aqui, ó. Um hit perto dos três e não fica segurado não, né? Aqui, ó. Só dá um D, deixa eu pegar um hit, né? Nem espera pegar, né? Dá D e já muda a base, ó. Beleza? Então bora visualizar até, né? Pulando na cabeça e fazendo isso, ó. Aqui, ó. Pulou. D mudou de base. Só deu o D aqui, mudou a base. E o próximo golpe é esse, ó. Gancho, ó. Quando ela troca de base, ela tem esse gancho aqui, ó. Ó. Ela joga pro alto. Só que o que a gente fez, né? A gente deu o D, mudou a base e deu o gancho. Não, ativou a barra antes aqui, ó. D, mudou a base e deu o gancho. Só que vocês viram que nós ativamos a barra, né? O que eu fiz aqui, ó? Depois desse golpe aqui, ó. Acertou aqui, mudou a base e deu o gancho, ó. Vocês vão ativar a barra e apertar C, abaixado de novo. Desse jeito vai ficar. Aqui, ó. Opa. Aqui, ó. Trocou a base, ó. Tá vendo? Não pode ser um golpe lento. Você tem que dar C, ativar a barra e apertar C de novo, ó. Desse jeito no combo. Aqui, ó. Tá vendo? Não pode ser lento. Se for lento, não pega. Tem que ser rápido, ó. Já dá o gancho, estoura a barra e fazê a gancho de novo, ó. Ó. Beleza? Aí, bora, bora, bora. Eu vou fazer parada aqui, só preciso pra vocês entenderem, ó. Aqui, ó. Tá vendo? E troca de base de novo. Lembrando, né, que pra voltar na base aqui, apertando os três. Então, aqui ele ficou o combo, né? D, mudou a base. Gancho ativou a barra. Outro gancho e volta a base, apertando os três, né? Gancho muda de base de novo. Depois que eu mudo de base, pessoal, ela tem esse golpe que é meia lua pra frente, né? Só que ele tem uma continuidade, né? Se você apertar chute, ó, mais uma vez, ela dá ajoelhada. Se você fizer a diagonal, ela vem na cabeça. Só que isso não vai entrar no combo, tá? Só pra você estar ciente, né? Pra não estar apertando o botão mais vezes, não só vai estar saindo esse golpe aqui, ó. Não pode sair ele na hora do combo. Então, bora lá, né? D, trocou a base. Gancho ativou a barra. Gancho de novo. Mudou de base. Aí vai dar esse golpe aqui, ó, que estiver caindo o personagem, ó. Vou fazer só aqui, gancho, ó. Tá vendo? Vai pegar só esse golpe, não apertar mais nada. Aí o comando do SDM dela, pessoal, pra quem não sabe, no modo com defesa é... Os dois socos juntos, AC, B, D e os três em cima. A, B, C. Desse jeito aqui, ó. Ó. Bem rapidinho, ó. Ou num intervalo mais ou menos, ó. Também sai, ó. Não precisa ser tão rápido, ó. Então, AC junto, depois B, D e os três juntos. A, B, C. Então, aqui, depois que deu o gancho, você ativou a barra. Deu o gancho, ativou e deu outro gancho. Mudou de base de novo, assim, ó. Vai fazer isso. Tá vendo? Não pode deixar caíba. O segredo tá aqui, ó. Ativou a barra, deu o gancho, ó. Fez aqui, ó. Ó, que for acabar o golpe da minha lua pra frente, ó. Se tiver acabando ele, você aperta... AC junto. Aí, acabou, você faz... B, D, A, B, C. Acho que deu pra entender, né. Vou só explicar, né. Deu o gancho, ativou o gancho, mudou a base. Fez o golpe aqui, né. Gancho, trocou. Olha lá. Faz AC, B, D e os três. Acho que é meio tranquilo, né, pessoal. Deu pra pegar, né, o passo a passo aí, né, do combo, né. Então, só recapitulando mais uma vez, né, pra não ter erro, né. Pulou na cabeça, ó, fez no chão, né. Deu o D, mudou de base. Gancho, ativou o gancho, melou pra frente. Ó, que caí aqui, né. Deixou cair um... Vocês viram que se fizer adiantado, gente, não pega. Tipo assim, ó. Tá vendo? Não pega, ó. Um detalhe, tem que esperar. Tem um tempo, ó. Deixa cair, ó. Pra tá pegando, ó. Olha o tempo, ó. Tá vendo? Deixa bater, ó. Aqui, você viu que vai acabar esse golpe, ó. Aqui, ó. Ó. Aí, você aperta AC, BD e os três. Aí, não tem erro, ó. Aí, vai tá saindo o SDL. É assim, pessoal. É um combi, né. Às vezes, confunde bastante, porque é um combo que ela muda bastante de base, né. Mas, tá aí o passo a passo, né. Espero que vocês tenham gostado do combo. E é isso aí, né. Quem curtiu, deixa aquele like. Se inscreve no canal, né. Se possível, gente. Tá compartilhando nos grupos aí, né. Facebook, Whatsapp, os grupos de KOF, né. Tá ajudando o canal, né. E fortalecer a cena, né. Pra quem não sabe, né. Eu faço lives todas as terças e quinta-feira, né. KOF 2002, 98, 98M, 2002M, KOF 13, KOF 14. A gente sempre tá variando, né. Mas o pessoal gosta mais da 2002. E eu faço os vídeo combo, né. E tô com o novo quadro aí, né. Ensinando os combos passo a passo. Beleza. Então, pessoal. Sem mais delongas. É nóis. Família KOF e até breve. Falou.